Sofia, olha pra cá Sofia, olha pra cá pra eu ver o negócio, não, olha direito, tu viu alma, fantasma essa noite, ei Camila, Sofia, os seus fãs vão falar o que de você, mas você vai ganhar pix com um cabelo desse, ah tu quer pra ajeitar o cabelo, ih tá queimado, aí o cabelo dela rendeu, não foi Camila? Foi, ela tem muito cabelo, agora quando moia fica pouco, mas todo cabelo, quando moia some, o seu não tá grande, quando moia também fica só os penuchos, aí galera hoje é 19 de, nós estamos em agosto é? E o sol aí, só porque eu, tem que trabalhar, só porque eu não tô pescando hoje, o sol tá desse jeito, só porque eu não tô trabalhando hoje, o sol tá desse jeito, eu não tô pescando hoje, fui pescar ontem, não peguei nada galera, não peguei nenhum, é, não lava nos pratinhos aqui, aproveitou que a água chegou, agora que a água aqui tá uma polenta, e você não lava cedo, por que com sol frio? Já foi? Os cabelos vão carregar, o vento vai carregar seus cabelos aí, ó, e é que ela lavou no instante, o bicho ficou vazado, aí pega logo, só ocupar logo ali, ó, Minha filha, não faça isso não, aí a parede fica fraca, nós estamos botando cimento pra parede ficar fraca, e tu tá tirando? A ideia, a ideia que Sofia tem, a ideia, Não, ela tem um, naquele, naquele... É claro que uns cabelos desses aí, uns cabelos desses aí, uns cabelos desses aí, Foi mesmo, não foi? Ela foi lá em Cabra. E me admira e ela se converteu. Pois é. Tá difícil. Então a católica tá falando. Tá difícil. Católicos são invais. E se batizou, Câmara e Sofia? É nada, porque com certeza já tá dando fé do mundo. Olha o cabelo dela. O cabelo tá voando. Jesus amado. O cabelo tá voando. É uma alma que tá aí, é, menina? Em Copa de Sofia? É uma foto de creme. Vai pra cá, Sofia, pro povo ver direito se é tu. Ih, não é tu mesmo? Miséria. Olha, toma a câmera todinha quando ela passa, Câmara. É, Sofia desmatelada. Meu Deus do céu. Essa deu desmatelada. Essa daí, vou dizer. Essa daí é show, viu, galera? O cabelo tá voando. Deixa ele voar. Ele tem que voar, voar. Misericórdia. Eu vou comer frango. Você, o boteu, ainda nem ferventou, você vai comer. Hum? O que? Ela, o boteu frango agora, nem esquentou, ela já comeu um pedaço. Ah, comeu frango. Você é vampira, é? É. Eu, eu, eu comi bisteco cru, ó. Quem, Deus do céu? Então, você pode ir pro restaurante japonês, comer sushi. Peixe cru. Não dizem que eu pegar peixe aqui, tu vai comer cru com limão. Né, sushi? Comida de Japão. O cabelo tá voando. Olha o brilho, ó. É mesmo. Chega de tá batendo aqui na minha cara aqui, ó. Olha o brilho, ó. Tá batendo em meu rosto. Só com shampoo, ó. Ó, lavei duas vezes só com shampoo. É mesmo. Chega de tá batendo em meu rosto aqui, ó. A prenda. É, doce. O cabelo não é assim, não, ó. Tem essa jogueta aqui, não, ó. Tô ligado. Um cabelo bom desse daí nasceu... Quero mesmo que esteja ligado, porque aqui, se não tiver ligado, eu ligo. E se vocês vão fazer o desafio hoje da luta de braço, agora, tarde, depois de almoço, depois? Vem, Camille, vem. Não, a luta de braço. Ela não sabe nada. Não, eu ensino, eu sou profissional de luta de braço. Ninguém me... Nas antigas, ninguém me derrubava, não. Eu vou ensinar como é que é, pra ver as desafios. Como tem uns... Um seguidor da gente, aí eu disse que quer ver vocês duas. É porque eu sei que eu perdi. Ela é lá em cima da cama, ela pega a velha pôr, pôr meu braço assim, daí ela pega a rato alto, a morda ali, coisar a morda. Não, não pode, aí perde. Ai, formiga, morda, meu verida. É. Ai, formiga, morda, meu verida. Quer vender esse choro, eu compro. Tô mil reais. Olha o cabelo dela, galera. Agora, se ela entrar nesses... Se ela entrar nesses cabelos aí, você não acha mais nunca a formiga aí, viu? Se ela entrar nesses cabelos aí seus, você não acha mais nunca essas formigas aí. Que elas vão morar aí. Pois é, galera. Corre lá, se inscreve, dá like. A família aqui é... A família é animada, mas é meio atrapalhada, viu, gente? É assim mesmo, é coisa da vida. Né? Sofia, tá frita ainda não, Sofia? Ô, Sofia. Ah, pois é, galera. Só hoje aqui tá de ferver. Mas ainda tá na sombra. Ainda tá na sombra ali ainda. Fica eles ver. Olha o cabelo. Eita. Tá bom, chega pra lá? Que aí tá em cima da câmera, vai. O povo ali na frente, ali, vá. Tô finalizando o vídeo. Aí, galera. Sofia, olha pra cá e dá um tchau aí, seu seguidor aí, que manda direto pra você mandar um salmo pra ele, se você não manda nada. E o cara do menino do Pix aí, quem vai falar, né? É, galera, eu falo muito Pix. O cara, o, 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 o seguidor que disse que mandou você mandar a sua, o seu Pix, que ia mandar um negócio pra você. Eu não sei o que eu vou mandar ainda hoje. Aí você peça ele, ele, coisa de novo, aí você manda. Eu vou mandar. Mas se você ficar só falando, não manda, não. Vem. Diga aí lá, como é que, se ele quiser, ele mande outra mensagem. É, que eu vou botar na descrição. Aí, ó. Ela disse que quer comprar uma bicicleta, sabe o que faltava, agora é uma bicicleta, meu Deus. Eu mandi muito peito pra mim fazer meu aniversário também. Pois é, galera. Vai lá, corre lá, se inscreve, quem quiser ser membro do canal Família Animara. Vamos lá. Vai lá no João Itelão e o Gaguinho, gente. Não vamos. Casar com o Tatiã, as Topadinhas, como nome, e as Poderosas. Nós estamos divulgando tudo aí, ó. João Itelão, vai lá ajudar eles. Não, é pra ir. Assistir os vídeos dele pra eles fazerem a metra das horas dele. E quando tá adianto também, gente. Vamos lá ajudar eles. Meu cabelo tá voando. Vamos assistir os filmes dele pra eles, eles já tem uma metra de inscrito. Mas vai lá e se inscreve, que eu não sei. Viu? Olha o meu cabelo. Não, tô vendo que o seu cabelo tá lindo. Obrigado. Valeu. Se inscreve e dá o like pra Família Animara. Quem quiser ser membro, tá aí nas inscrições do livro. Caixa postal. Super chato. Valeu, galera. Eu apoio. Tchau.